olha aí pessoal, noviada doida aí, gado manso né, noviada melhor aí, manso, passar elas aqui pra esse pasto aqui agora, tirar daí, a gente vai passar pra cá, olha os meninos lá, botando o sal ali ó, olha lá, a vaca lá em cima, tá caçando o bezerro dela ainda, vai passar aqui ó, olha aí, aqui vem tudo atrás ó, vem tudo atrás ó, olha aí, o gado vem atrás, não dá trabalho passar na porteira não, aqui chama o gado vem atrás, olha aí, vai passar ali, mas é trabalho nenhum, rapaz, um dia só com, é mais fácil de dar com uma boiada, do que pessoas, é verdade ali ó, você chama, vem tudo atrás ó, vai tudo passar ali ó, e aí as araras já cantando, vai tudo passar ali ó, olha aqui ó, olha aqui, presta atenção ó, não dá dor de cabeça, não dá não, rapaz, vai passar todinha deles, ó, olha aí, o que que é, olha aí o que que é, olha aí o que que é, ó, olha aí, ó, ó, quando passa um brincadeira a gente vai nascer vamos pegar um dragazinho um atrás do outro que vieram naquele poxa mestre você chega para trás de um chamele vai gado manso vai 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 Obrigado.